O prefeito Washington Reis e o governador Cláudio Castro inauguraram o restaurante do povo bem no centro da cidade. Fechado desde novembro de 2016, o antigo restaurante popular Dom Helder Câmara foi totalmente reformado pela prefeitura e passa a oferecer duas mil refeições por dia, com almoço a um real e café da manhã por apenas 50 centavos. O governo que eu vou trabalhar de noite, de dia a mais, cumprir os déficits sociais que o Estado deve à nossa população, nos 92 municípios, e que hoje pode contar com a gente, você governador que Deus enviou para o Estado do Rio de Janeiro. O que eu achei hoje é o tema do nós. Nós faremos juntos. Não é governador, não é presidente, não é prefeito, não é deputado estadual, não é deputado federal. Isso aqui não tem nome. Isso aqui tem parceria e união. Nós não teríamos conseguido inaugurar isso aqui hoje se não fosse o trabalho de um prefeito extremamente dedicado e competente. O restaurante do povo fica na rua Frei Fidelis, número 501, no centro de Duques de Caxias. E aí Tchau.